Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do EstudaMais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de matemática básica, resolvendo uma conta de divisão. Bom, antes da gente começar essa resolução, não esqueça de deixar um like aqui neste vídeo, de se inscrever no canal do EstudaMais, caso você ainda não seja inscrito, para que você receba mais vídeos assim como esse, beleza? Vamos lá, nós temos aqui o número 745 dividido por 25. O 745 é o nosso dividendo e a gente vai dividir ele pelo nosso divisor, que é o número 25. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é montar a continha, né? Colocar o valor 745 ao lado do símbolo da chave e dentro do símbolo da chave o nosso divisor, que é o 25. Outra coisa que você tem que fazer, sempre que você vai fazer uma continha de divisão, você tem que saber a tabuada que você vai ter do seu divisor, tá? Então aqui, como o divisor é o número 25, você vai fazer a tabuada do 25. Quanto que dá 25 multiplicado por 1? Quanto que dá 25 multiplicado por 2? 25 multiplicado por 3? A gente vai fazer a tabuada do 25 até a gente chegar na tabuada do 25 vezes 10, tá? Até a gente chegar em 25 multiplicado por 10. 25 vezes 5, 25 vezes 6, 25 vezes 7, 25 vezes 8, 25 vezes 9 e 25 vezes 10. Não é uma tabuada convencional, né? Que todo mundo vai saber de cabeça, mas a tabuada do 25 é bem simplesinha. Olha só, 25 vezes 1 é 25. Quanto que é 25 mais 25? É 25 vezes 2, que dá 50. 25 vezes 3 é igual a 75. 25 vezes 4 é igual a 100. 25 vezes 5 é 125. 25 vezes 6 é 150. 25 vezes 7 é 175. 25 vezes 8 é igual a 200. 25 vezes 9 é 225 e 25 vezes 10, 250. Maravilha, né? Agora você vai pegar o número 25 e você vai multiplicar ele por algum valor que dê 745. É claro que não precisa ser de cara, né? O 745 de cara, porque senão a gente ia ter que continuar essa tabuada aqui, ó. Por um longo tempo até chegar em 745. Você vai pegar o primeiro algarismo que você tem aqui, o 745. Ele é maior? O número 7 é maior que o 25? Não. Então, não dá para dividir. Pega mais um algarismo. 74. 74 é maior que 25? É. Dá para dividir? Dá. Então, você vai fazer o seguinte. Vai ignorar o número 5 por enquanto, tá? Vou deixar ele aqui, mas você vai ignorar ele. E vai fazer 25 vezes quanto dá 74? Ou o valor que chega mais próximo possível de 74, só que dá um resultado que é menor do que 74. Observe. Menor. O 25 vezes 3 dá 75. É o mais próximo de 74. Mas 75 é maior que 74. Então, você vai ter que utilizar o 25 vezes 2, que dá 50. Você vai colocar um 2 aqui embaixo e o resultado 50 aqui para você fazer a subtração. Quanto que dá 4 menos 0? Dá 4. E 7 menos 5? Dá 2. Bom, aqui você ficou com o número 24 como sendo o seu resto. E agora você vai baixar o próximo algarismo, que é aquele número 5, que a gente não tinha utilizado. Estava aqui em cima, né? 245. 25 vezes quanto dá 245? Ou chega mais próximo possível de 245, só que dá um valor menor do que ele? Olha aqui para o 25 vezes 9. Dá 225. É menor do que 245. E chega bem próximo. Então, a gente vai deixar aqui, ó, 225 e vamos fazer essa subtração. 5 menos 5 é 0. 4 menos 2 é 2. 2 menos 2 é 0. Se você quer um 0 à esquerda, a gente pode, inclusive, ignorá-lo. Então, temos aqui o número 20. 20 é menor do que 25. Então, não dá para a gente dividir. E agora, professor? Agora, você vai adicionar um 0. Um 0, e é sempre 0, tá? Você vai adicionar esse 0 para transformar esse número em um valor maior do que o seu divisor e poder continuar a divisão. Só que, quando você adiciona esse 0, você tem que adicionar uma vírgula aqui no quociente para compensar a adição desse 0. Adicionou a vírgula aqui? Beleza, já compensou. Continua a conta normalmente, como se nada tivesse acontecido. 25 vezes quanto dá 200? Ou chega mais próximo possível de 200? Olha aqui o 25 vezes 8, quanto que dá? Exatamente 200. Então, você vai colocar um 8 aqui, depois da vírgula, e um 200 aqui embaixo para você fazer a sua última subtração, que vai dar 0. Esse valor que a gente encontrou aqui não é a nossa resposta. Ele é o nosso resto da divisão. A nossa resposta é esse valor aqui, 29,8. Mas não é porque eu já estou te passando a resposta que você vai fugir do vídeo não, hein? Espera aí que eu tenho uma tarefa para você. Olha só, essa daqui é a tarefa que eu quero que você resolva. Quanto é 89 dividido por 9? Faça essa tarefa e coloque o resultado dela aqui nos comentários desse vídeo. O próximo vídeo que eu vou lançar no canal vai ser a resolução dessa questão. E aí você, se tiver alguma dúvida no decorrer da conta, você dá uma passadinha aqui no canal para ver se você consegue entender a minha resolução e consegue tirar essa sua dúvida, tá bom? Pessoal, agora sim, já descobrimos o nosso valor, né? 29,8 é a resposta dessa questão. Espero que vocês tenham compreendido o passo a passo da resolução desse exercício de matemática básica resolvendo uma conta de divisão. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de compartilhar o link desta aula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. A gente vai se encontrar numa próxima aula resolvendo outras questões de matemática básica. Um forte abraço e tchau, tchau!